A dupla de artistas espanholas, Patrícia Gómez e Maria Jesus González, apresentam uma obra site-specific, com o título Seguir Siendo, Santa Clara Nova, 1677-2024. Para realizá-la, as artistas trabalharam dentro do Mosteiro de Santa Clara Nova, em arrancos murais. Um procedimento permite a transferência dos tratos materiais depositados ao longo do tempo numa parede para um novo suporte. A instalação, composta por três telas de grande escala, revela as camadas de tempo impressas nas paredes do Mosteiro, como um retábulo abstrato que narra a sua própria história. Perante o futuro incerto deste património, As artistas propõem-no como um espaço expositivo e de criação artística. O lugar como assunto e como obra.